Vamos para o ultimo mundo. Vamos para o... Vamos para o... É, tem uma fasezinha aqui. Ah, quer jogar? Aproveito que você jogou quase nada outra vez. Ah, tranquilo. É... Esse mundo não tem bônus, esse mundo acho que não tem nem ponto. É literalmente... Só um... Forest Shadowing até chegar no verdadeiro chefe final do jogo. Entendi. Essa nave biológica aí do... Pô, planeta biológico. É mais fácil pegar lá o negócio. Ah, haha. Oh, Jeremias. E aí... Vê o que se tem coisa para ir lá em cima na esquerda. Ah, nossa, uma porta na... É. É. E aí a gente vai se deparar com o grande vilão. O Fascinora. O Maléfico. Bom, pelo menos ele dá um... Um rio antes de... É, isso aí. E a câmera era o olho do robôzão aí do Plankton, né? Que joga bumerangue na gente. Que tem... É, ele precisa bater no escudo até o robô dele ficar... Precisa ser reparado. Aí ele vai descer para reparar o robô. E é hora de acertar ele. E aí, quando ele for atirar, fica pertinho para o robô não pegar na gente. O Jabber tá falando muito bem aí, nossa. Então vai zicar, hein? É. Não é a zica, é a anti-zica. E tá aí, senhoras e senhores. Lá se foi o Plankton do Mal ou Inani, Zirani, sei lá. É isso aí, Ristar. Chegamos finalmente. E agora só falta o grande chefão final do jogo. E aí, música tenebrosa. Corredor vertical. Chegando lá pro chefe final. Queizer Gritty. O imperador avarento ou algo assim. Ele não quer enfrentar a gente. Então ele começa mandando essas coisas. Esses orbzinhos aí. Com o barulho do Sonic. Pra fazer o serviço sujo pra ele. Ah, que legal. É, é. A primeira fase é chata por causa que ele se move muito rápido. Ele não sabe. Não consegue assim. É difícil conseguir pegar o ritmo dele. E acertar quando ele tá se movendo. E ele fica se transportando toda hora. Boa. É, quando consegue acertar lá em cima, não é bom. Quando vem esses negocinhos aí, tem que ficar toda hora se esquivando. E a música animou, é. Boa. Para a terceira fase agora. Ah. Quando ele manda esse buraco negro, o jeito é... Se esquivar, é... Se prender nos bichinhos para não ser acertado. E aí ele começa a tentar dar choque no trovão da gente também, assim. Uma... Uma velocidade insana. Mais um buraco negro se foi. Legal. Nossa... Tá. Esse cara é de outro mundo. Mas vai acabar. Uma hora de acabar. Eita. 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 Ah, que isso Um Boa Boa Vou estar dançando Sorte que eu fiz Três Quatro Mais um buraco nele Ufa Boa Toma Toma essa No alto ainda Pra ficar mais Mais bonito E aí começa tudo a pegar fogo Chamas Tomar choque E a nave vai explodir Socorro O buraco negro Tragando todo mundo Tragando todo mundo Olha os amiguinhos aí Tudo Tudo Puxando um e o outro Vamos lá Pegar a última Última das Das alavancas Maçanetas O herói lendário E lá se foi o castelo Maligno Nem sabia que tava num castelo Hasta la vista baby Falou isso Pranjador do jogo Chegamos Jumper O chefe Que foi possuído Depois a gente fez as pazes com ele E tem oito restarts na tela ao mesmo tempo Nadando também O Tutubarão Musiquinha também de ending É Animada Tem até vocais Mixaram várias músicas Yeah Estarei o polvo E o tatuzão que fez a alegria do Jump Meu Deus Oh my God Teve até uma pessoa que deu voz aos personagens Não pode faltar Compositor musical Falando em música O abutre que tiramos aí Que queria acabar com a carreira do passarinho Lógico que o Histar vai lá e Ganha uma folguinha Ouvindo um pouco de ópera Aí o chefe gato aqui na versão americana Virou uma gosma gigante Claro né Colher flores Por que não E o chefe do Hadouken né Inspirado em Street Fighter E o mundinho do Tecnológico E aí vemos uma Planeta O sistema solar que A gente Passou o jogo Os mundos Enquanto uma musiquinha Bem suave Passa Anunciando o resto das pessoas Que trabalharam no jogo Incluindo os Os jogadores de teste Os testadores E apresentamentos especiais Osamohori Kenji Morita Naofumi Hataya Masashi Ogata Naokum Hamada Toshiko Arisaka Rika Terajima Nossa nunca vi rika com C Acertei a minha pronúncia japonês Jumper Com certeza Óbvio Aprovado Aprovado Os produtores vêm depois do agradecimento especial Interessante isso Que estará Estrela Cadente Nossa é musiquinha pra dormir Apresentado por SEGA Enterprises Limitada Muito obrigado por jogar PG Ristar Score total 318 mil pontos Que lindo E aí nas crateras lunares A gente vê os vilões aí E uma Aparição do Ristar Fim Será que eles vão voltar? Nunca saberemos Porque esse jogo não teve continuação E ganhamos umas senhas Como a gente pegou Todos Os itens E bônus A gente vai A cada quatro itens Não A cada três itens Você ganha uma senha nova Ou um tier Eu não sei o que é Boss é pra fazer um boss rush O outro é pra selecionar Acho que As fases E tem um de ataque Também a gente vai ver depois Milagre Conseguimos todos os itens De bônus Jumper Eu sabia que a gente conseguiria A gente é bom demais Milagre É isso mesmo É um milagre Que aconteceu Literalmente ele tá falando É um milagre E a principal diferença No final Entre a versão americana E a japonesa É que o final É bem diferente Em vez de aparecer Os vilões lá Na lua Pensando no que vai acontecer Da vida deles Aparece o Ristar Se encontrando Com o pai dele O pai dele Não dá pra ver a cara Mas tem dois brações Assim E falou Pai eu voltei Bonitinho né Acho que nisso A versão americana Era melhor que a japonesa Mas é interessante ver que Mudaram pra Pra sei lá Fazer Dar mais um chance Pra você ter um objetivo No jogo Nossa Tô procurando meu pai Na versão japonesa Não aparece o pai do Ristar Só aparece a mãe dele Lá no começo do jogo Só que ela foi removida Do Removida da versão americana Que coisa né Jumper Não dá pra ter Os dois pais Então essa é a moral Exato Quem sabe um dia A gente ache a versão Remaster Remake Portuguesa O melhor dos dois mundos Então é isso Tem mais alguma coisa? Não Literalmente acabou Galera Muito obrigado Pelo apoio Por terem Prestigiado Esse Demo detonado Talvez Venha mais alguns Videozinhos Bônus aí De Boss Rush Ou de Bonus Rush Vamos ver Foi muito legal Ter feito isso com vocês E a gente se encontra Então Um dia aí Nos nossos próximos capítulos Obrigado mesmo por tudo Obrigado Jumper Ótimo gameplay Ótimo detonado Valeu por tudo Valeu Emon Até a próxima Até a próxima galera Tamo indo Falou Falous